No vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês 8 opções do que eu investi, sabe como uma expectativa legal e porém na gameplay a expectativa foi por água abaixo. Não vamos falar de personagens que já nasceu flop e tal, que eu já imaginava assim, só investir ele vai ser flopado o mês, era só pra trazer conteúdo, igual ao Devil Divino, o MDM, por exemplo. E logicamente aqueles que já foram metas e ficaram obsoletos também, não vamos contar aqui né. Por exemplo, quando o Pei e o Shura, ele tava no seu auge e aí realmente valeu a pena naquela época. Então é tipo isso, se valeria a pena naquela época o Pei, igual a Shaolin de Usa Menor, quando o Pei era muito top e hoje ela tá um pouquinho obsoleta aí. Então, seguindo mais ou menos essa temática, eu gostaria de apresentar pra vocês um personagem que tava lá com minhas expectativas bem altas, que eu falei, vou imitar agora com eles e deu zica. Esse vídeo também é pra saber um pouquinho aí também das suas experiências com o Saga. Então participa aí nos comentários, à medida que eu vou contando aqui quem que eu tava com altas expectativas e roubou as minhas expectativas né. Então tô com a minha colinha aqui, o primeiro é o Saga. O Saga né, sempre teve aquela, quando ele veio, aquela galera que usava eles, podia todo mundo e tal, eu falei, ah vou fazer isso também. Ah, eu até fiz isso, tinha oportunidade que eu conseguia fazer o Saga explodir, mas era tão raro, mas tão raro, eram tantas derrotas que eu tinha. Tipo assim, o win rate era abaixo de 50% toda vez que eu usava Saga. Ah, apareci na época um yoga divino, um chakra de virgem, por exemplo, já quebrava meu combo todo, que eu fazia, colocava Atena, colocava Kano, colocava Lung, tipo, colocava dois geradores de energia só pra fazer o combinho do Saga. O yoga hoje já tá melhor né, temos o Doku também, que inclusive o buffando ele fica bem da hora, pelo menos quando usaram contra mim, eu achei que doeu bastante né, mas eu não cheguei a fazer, testaram depois que lançou o Doku. Mas quando eu joguei com ele foi isso, eu tava lá com aquelas estratégias de gerar bastante energia, dá uma skill aí com o Saga, às vezes os inimigos não vinham com o Juni também, que era o momento que ele mais brilhava. E é só flopagem, as vídeos que eu tenho do Saga no canal, que todos aqui tem vídeo no canal, foram as vezes que eu consegui acertar, ou as vezes não né. Então se vocês quiserem ver também vídeos de todo mundo que eu apresentar aqui, tem aí no canal, só dá uma pesquisada, beleza? O próximo é o Shun Gold, o Shun Gold também, tava com aquela coisa assim, ah, se o do Dante bate com 400 mil, meu, vai bater 200 mil. É fácil né, não é possível que eu não tenha um ataque aqui de 6 mil, o meu tá assim, uns 30% a menos do Dante, tô contando como 50% a menos. Tá, beleza, chegou lá o Shun, o Pei, ele e tal, só que ele tem uma zica, ele tem que acertar crítico né. Então, aí, as minhas costas não são refinadas nem nada, é flop, então tipo assim, a cada 3, 4 ataques ele acertava um crítico, e aí ele não dava kill nos outros. Era 70, 80 mil, que eu tava dando bem flop hoje em dia, e eu fiquei muito desapontado com o meu Shun né. Enfim, é isso aí, é a vida né, do Shun, e tem aquele lance também, que depois começou a ter vários redutores de dano, começou a chegar aí Shun, o Tapuri, o Aldebo Divino, aí que ele foi perdendo mais ainda, a minha empolgação de jogar com ele, e por isso, ele foi um personagem que eu tava com expectativa altíssima, de dar mais limitado com ele, e nunca imitou, quer dizer, uma vez ou outra, mas é mais flopou do que imitou. E pegando a mesma vibe do nosso amigo Shun, é o Aiolos. Por que o Aiolos? Porque o Aiolos é a mesma vibe, a única diferença que ele revive aqui é o Embexetank, quer dizer, dá o último ataque ao Embexetank. Então, quando eu pego o Aiolos, eu também tava com aquela vibe de dar kill, bater 700 mil no inimigo, mentira, pelo menos 200 mil. Ele até chegava a bater bem próximo, mas era a mesma vibe do Shun, ele mais errava o crítico, que acertava, e isso prejudicava demais, então, gastava lá 4 de energia, fazia uma formação que sobrava 4 de energia, pra ele não fazer nada, e... nada não, né? Ele causava um dano, desde que o inimigo não estivesse mais junto. Então, aí ele flopou, e ficou bem abaixo da minha expectativa. Então, Shun e Aiolos, você vai querer brincar com eles? Você tem que ter cosmos com muitos sub-atributos de críticos, se não, cara, nem tenta brincar. Né? É... literalmente isso. Torento foi um dos personagens... o primeiro personagem que eu peguei pro Auxílio da Legião, do Sexy, que eu gostava bastante, foi um dos meus primeiros personagens que eu comecei a jogar PvP, e ter meus primeiros vitórias em ranks mais baixos, com platino e tal. Gostava bastante do Torento, né? Tipo assim, caramba, velho, ele vai neutralizar 4 inimigos? Boa! Só que aí tem um problema, o personagem é lento. Ah, tem que ter 4 de energia pra ele dar uma brincada. Aí aparece o controle dos inimigos, que todos os controles dos inimigos são mais rápidos do que o Sorento. E isso aí começava a flopar demais. Aí tinha a June, isso mesmo. Aí vinha a June, aí acordava todo mundo, você tinha que banir a June pra jogar com o Sorento. E era tantas circunstâncias assim, ah, banir a June, o cara via com o controle e tal. E ele meio que deu uma flopadinha. E por isso que eu, foi um personagem que eu tava bem hypado, em um parque, expertei ele. Quando expertei ele, falei, agora sim, posso usar na June e tal. Mas a June dormia, mas o resto tava na tripadeira, então acordava todo mundo. Era uma coisa bem situacional mesmo pra ele me dar. Já expertei galera com o Sorento, que me incomodou bastante com o Kombi, que tinha um MM. Mas no geral, eu fui bem abaixo da minha expectativa. Eu tava com aquela expectativa assim, pô, velho. Vou botar pra dormir metade do time do inimigo. Roubadíssimo. Não parecia não. Outra assim, que também deu uma... Tinha expectativa assim, ele é ruim. Mas tinha uma expectativa melhor, é o Roberto Marina. Coitado dos Marina, velho. Tem nenhum Marina no meta, coitado. Tem que lançar os Marina divinos. O Chris, cara. O Chris, ele é um personagem que eu falei assim, ah, vou desacelerar todo mundo. Vou desabilitar os cosmos de todo mundo. Vou botar Jacinto e enfraquecer todo mundo. Beleza. Até aí, na teoria, tá até bacana. Tô aqui. Ele tem que acertar os inimigos tantas vezes, que é mais fácil você colocar um atacante que vai dar kill. Aí, foi aí que caiu a ficha que eu falei, pô, ele é tão muito lento. Aí tem que usar uma Luna, jogar com Luna, já é um pouquinho estranho demais. Vou perder dois personagens somente pra enfraquecer, sendo que eu poderia colocar dois personagens pra gerar uns combo cabulosos. Tipo um cano e o Ophel, que já deleta todo mundo, ao invés de ficar enfraquecendo, deleta. Melhor do que enfraquecer. E por isso que o Chris foi um outro personagem que tava com a expectativa baixa, mas ficou muito mais baixa. Por causa que tem esse lance de você ter que ficar atacando os inimigos. Pode ter acerto no estado dos inimigos. Às vezes, os cosmos nem é, faz tanta falta, dependendo do cosmos, do inimigo. Vai fazer mais falta dos atacantes, que aí você nerfaria o dano deles. Mas, assim... Não. E às vezes, os atacantes nem usam cosmo de ataque, né? Às vezes, os atacantes usam fúcsia, né? É fúcsia e... E é isso. Então, por isso que o nosso amigão Chris foi um personagem que ficou... Já tava com a expectativa baixa. Ficou ainda mais baixa. O próximo aqui é o Shijima também. Não o Shijima na build de tapinha, que fica até ok na build de tapinha, embora eu não curto. Tanto assim, mas ele ficou ok. Mas, cara, eu achei aquele legal... Nessa skill aqui, pô, foi enfraquecer os inimigos pra caramba e tal. O nerf não foi tão grande, assim. Tipo assim, eu usava no Thanatos, não sentia tanta nerf, assim, no Thanatos, por exemplo, né? A gente vê aí no Albafx. E o problema é que era um por um. Então, nerfava um, mas depois eu perder o meu um, né? Pra nerfar alguém. O dano era muito flop. A execução raramente acontecia também, porque demorava tanto a acontecer. a execução, que era muito chato. Ele é um personagem que, provavelmente, eu acho que vai ter uma aceleração desses portões. Que é uma mecânica legal, mas é uma mecânica muito lenta. No CR dele, eu acho que vai ter uma mecânica de aceleração de portões que vai ficar fantástico. Eu espero, né? Eu poderia colocar portão em todas as skills. Né? Tipo isso. E todas as skills que ele acerta, né? Vai acelerar também. Bateu nele, acelerou o portão. E é isso. Mas no caso do Shijima, ele flopou na minha expectativa, porque é muito lento ele causar todos os efeitos dele. Vai acelerar se o inimigo tiver vários turnos. Mas se não tiver vários turnos, que a maioria das vezes não acontece, por isso que eu vou abaixo da expectativa. O que que vai ser um classe B é o Astero. Cara, Astero é ruim, eu sei. Só que, tipo assim, o Astero, o que que ele nasceu pra ser no jogo? Um ladrão de energia. Jogar a energia do inimigo pra passar pra você. Só que eu fiz duas lives. Duas lives com o Astero e ele roubou nenhuma energia. Você sabe que se jogar com o personagem pra roubar energia e não roubar energia, é a mesma coisa que se jogar com um campo divino que não congela. Você vai ficar com antipatia. E foi isso que aconteceu com o Astero. Ele errou acerto de status em 100% das vezes. Tá, é 40% e tal. Ele tá com acerto até razoável, né? 95%. E ele errou todas as vezes. Sei lá, eu joguei com ele umas 8 vezes e não roubou nenhuma energia. Fiquei muito revoltado e por isso que eu não jogo mais com o Astero, né? Não joguei depois mais com ele por causa disso. Muito flop. Nos Duários Sagrados, ele até acertava de boas. Sendo que no Duários Sagrados, ele tem menos acertos, os inimigos tem mais resistência de status. E nos Duários Galácticas, o inverso. A galera quase não build de resistência de status e eu buildei de acerto de status e não aconteceu. Então, o Astero foi um flopador aí. Foi muito abaixo da minha expectativa. E um aqui, esse é bom. Tá certo? É o Oxeus. Por que, Ney? Você achou ele bem abaixo da sua expectativa? Literalmente porque eu curto mais a cura do Hypnos. O Hypnos foi lançado primeiro do que ele. Eu sempre achou o Hypnos o curandeiro melhor do que ele. Depois, um ano depois, lançou a Saori. É aí que eu não uso mais o Oxeus mesmo. É Hypnos, ou é Saori, ou é o Shun-MM. Pra mim, esse é o trio curandeiro hoje em dia. E o Oxeus, por isso que eu acho que ele vai ser o próximo CR também. Lógico que a gente vê alguns jogadores usando o Oxeus. Eu uso o Oxeus também em alguns PvE. Mas no PvP, eu não gosto de utilizar o Oxeus. E por isso que eu peguei ele. Gastei esses livrinhos nele e não uso o Oxeus hoje em dia. Logicamente, uma vez ou outra, eu vou usar ele. Porque, sei lá, o cara é o Banimo Hypnos do Minha Saori, por exemplo. Às vezes eu só com o Oxeus lá. Eu acho ele legal na build de tapinha também, que fica desacelerando todo mundo. Mas eu parei de usar build de tapinha, né? E eu também não tenho muitos speed assim pra botar no Oxeus pra ele ficar bem rápido. Então, por isso que o Oxeus eu uso ele como curandeiro. E como curandeiro também não tá legal. Poderia até mudar ele pra build de tapinha mesmo, né? Mas isso aí é quando eu tiver ânimo pra jogar com a build. Então, galera. Esses foram meus oito personagens. Os motivos pra vocês verem o porquê que eu não gostei de utilizar eles. Então fica aí tipo oito alertas pra quem não upou o personagem também. E se você upou com o personagem e não gostou. E você tá com a expectativa que ele iria vingar. Comenta aí, beleza? Qual foi o personagem que te frustou aí em Sexy Awakened. Tô ficando por aqui. Não esqueça de deixar o cara maior com o seu like. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho